Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, ai, 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 cadê, cadê, tá aqui, Luxury perguntou É normal para um dom chegar, já chegar levando as coisas pro lado sexual? É normal para um dominador já chegar levando as coisas pro lado sexual? Vou até beber uma aguinha, porque essa é quente Aí, então a pergunta da Luxury é, foi A pergunta da Luxury foi É normal um dominador já chegar levando as coisas pro lado sexual? Ai, 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 olha, eu não acho normal não Se bem que, né, a gente nunca sabe, né, as pessoas estão aí, são tão, as pessoas se parecem tanto com as criaturas, é uma coisa tão estranha Cada um, cada um, né, mas Eu vou falar de dominador Comportamento de dominador Olha Eu acho que o BDSM, eu acredito num BDSM que é vivido na sua plenitude em cima do consumo de poder Então, eu acho que quem está no BDSM está aqui para consumir poder A diferença de um baunilha apimentado ou um fetichista para um praticante de BDSM, é uma concepção minha É que o primeiro, os primeiros, o fetichista ou o baunilha apimentado Vamos separar, o baunilha é aquela pessoa que só é sexo convencional sem mais nada Né, sorvetinho de creme, puro E o baunilha apimentado é aquele que se abrica de coisas de sex shop, usa fantasias Inclusive, o baunilha apimentado, em geral, é um fetichista também Então, por isso que eu já coloco na mesma panela Mas esses consomem sexo primariamente É o impulso sexual É a erotização A sua erotização Via os mais diversos fetiches Usando todos esses brinquedos Mas é a erotização do sexo Usando todas essas coisas Inclusive técnicas de BDSM Para satisfazer a sua sexualidade Primariamente é o sexo O praticante de BDSM, ele consome poder Ele tem a sua erotização Ele erotiza poder Então, o primeiro A sua sexualidade transborda Extravasa pelo poder Consumindo poder Então, ele consome poder Inclusive, temperado com sexo Pode ser também Só que o sexo Não é o foco Eu acho muito estranho O comportamento de um Aspas Não, são duas Dominador Que chega falando Sexo É esquisito Por quê? Primeiro que dominadores Tem que ser pontos fora da curva E o dominador Quando vai interagir com uma pessoa submissa Ele deveria Dar para ela o que ela não tem No mundo baunilha Porque lá as pessoas que vêm do mundo baunilha Já tem sexo E às vezes sexo do bom Sexo apimentado Sexo com fetiche Mas quem vem para o BDSM Vem atrás de submissão De se submeter Vem atrás de poder Vem atrás de poder servir a alguém Então, eu acho estranho Que o indivíduo Que vai receber uma pessoa submissa Dê para ela Aquilo que ela já tem Porque aí a pessoa submissa Chega e fala assim O quê? Eu saí do mundo baunilha Estudei Cheguei no BDSM Encontrei um parceiro Potencialmente Um potencial parceiro dominante E eu tenho mais do mesmo Isso quando não encontra Se o Quando não encontra um cara Que persegue Tipo o Christian Grey Sabe? Que anda atrás Que cerca Encontra outros Que querem já meter a coleira Em cinco minutos E tal Mas caramba Já O que é isso? Eu não vim aqui atrás De sexo Eu vim aqui atrás De alguém que saiba Exercer o poder sobre mim Eu acho esquisito Certo? O que eu acho De um dom que já sai chegando Levando as coisas Para o lado sexual Eu acho que você tem que Procurar um dominador Porque este indivíduo Ele leva a pinta De não ser dominador Ele leva a pinta De ser um daqueles oportunistas Ou seja Um baunilha apimentado Ou um fetichista Que está ali Navegando no BDSM A vontade Nesse monte De carne Essa abundância De alimento Que é o volume De submissas O desequilíbrio De submissas Em relação a dominadores Que dominam Então tem o dominador De cama Esse chega E tem muita submissa Que chega E acaba caindo Nas mãos Desse Um Porque não estudaram E não entenderam Dois Porque É o que tem Para hoje Porque ainda é melhor Um cara assim Do que nenhuma ação Tem muita gente Que pensa assim Ou tem a que Que quer BDSM Que quer E ela simplesmente Fica sozinha O triste é aquela pessoa Que chegou Que tem um super potencial E fala O que? BDSM é isso Mais do mesmo Vou ficar no mundo E por aí Eu acho O que eu acho De um dom Chegar levando as coisas Para o lado sexual Eu acho esquisito Eu acho que é Red flag Eu Se fosse submisso Eu preferia Eu nesse No BDSM Eu acho que É A máxima Antes Só Do que mal acompanhado Ela tem que ser levada Muito ao pé da letra Porque olha Mal acompanhado Numa relação BDSM Pode custar caro Tanto física Quanto psicologicamente Vamos ver a próxima Questão Deixa eu ver O que tem de comentários A Carolina falou Eu sempre cheguei A essência do BDSM Sem sexo Não 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 é assim também BDSM é sexual É sensual Dá tesão Isso O BDSM É uma É uma É a nossa É a nossa Sexualidade É a erotização Da nossa Sexualidade E erotizando O poder Então Está valendo É sexual Só não é sexo No sentido de Rala e rola É muito maior É muito maior É muito mais amplo É o tesão Em muitas coisas Não é só A coisa do cachorrinho Deixa eu ver O que tem Aqui Bom Se alguém Se alguém Ficou com coisa Para trás Aqui no YouTube Também me avise A Pandora O jogo O jogo de poder É que é a prioridade O sexo é um bônus Que pode ou não acontecer É isso aí Pode acontecer Quando acontece é bom Isso não acontece Poxa Se não Porque até tem gente Que tem limitações Em relação a sexo Quando fala-se sexo Fala-se de penetração Quando fala-se sexo Fala-se de De rala e rola Né Vamos ver aqui Já estamos terminando Deixa eu ver mais aqui A Cleisiane falou Sexo seria recompensa Acredito-se merecer É Só acontece Né Eu acho que Eu acho que Prazer sexual É uma coisa Que não precisa acontecer Necessariamente Com o sexo Pergunta-se de uma mulher Que diz assim Você quer ter um sexo E ter três orgasmos Ou você quer que eu te bote Numa sessão de orgasmos Forçado E te dê Incontáveis orgasmos Sem sexo O que você prefere? Vamos ver Olha que tem gente Que prefere Né Só três Com uma Pum empalada Pandora falou Eu não vejo Como recompensa Porque não se vem Para obedecer-me Por sexo E sim pelo poder Como disse o senhor Gladius Sexo se tem no baunilha Eu também acho Vamos lá Aqui Cleisiane falou Sexo se tem em todos os cenários Sexo se tem em todos os cenários Não leve ao pé da letra Sexo como o que é conhecido Na cama Entre quatro paredes Sexualidade vai além Transborda Exato O problema É que muitos meninos Principalmente Que chegam assim Sou dominador Eles estão interessados É levar para o motel E fazer esse Que não transborda Aqui A gente só faz O que transborda Boa definição essa De que transborda Muito boa Tudo transborda Para a gente Nagi fala Tive uma sessão avulsa E não gozei Mas senti muito prazer Nas cenas Sendo que Não tivemos penetração É normal senhor Gladius Eu acho que é Absolutamente normal Alisson 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 é um nome De menino e de menino E a foto está tão pequena Que eu não vejo Você Alisson Seja lá quem você seja E no caso De não se envolver sexualmente O que é? É não Eu já tive Eu já tive Mais de uma oportunidade Submissas virgens Virgem Virgem E que era um limite Eu queria servir Mas sou virgem E não 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 Quando for a hora Vai ser a hora Mas a hora Eu não sei quando vai ser Eu só aceito uma submissa virgem Não tenho o menor problema Com isso Porque eu não estou atrás De 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 Disso E outra Eu tive a oportunidade De ensinar A ter prazeres Múltiplos Que contornam Esse Essa limitação E ensinei ela A dar prazeres Múltiplos Que também contornam Essa limitação Então tudo até Fica mais divertido